Olá, amigos do canal Realize Fácil. Obrigado por você estar aqui em mais esse vídeo. Uma das propostas desse canal é ensinar você a conseguir fazer coisas que você pagaria para fazer coisas pequenas na sua casa, na sua vida, e que venham facilitá-la de alguma maneira. E neste vídeo nós vamos ensinar você a instalar uma cária. Uma cária? Sim, nós vamos ensinar você a instalar uma cária. Fica aí no final do vídeo. Se você é novo por aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigado pela sua audiência e vamos assistir! Então, pessoal, nós estamos instalando uma cária aqui e eu quero mostrar para vocês o procedimento de instalar uma cária em uma telha como essa aqui, um telhadinho desse aqui, uma varandinha de madeira, ok? Vou mostrar todo o procedimento para vocês. É um processo simples, mas com alguns detalhes técnicos importantes que é preciso passar para vocês. Nós vamos mostrar. Sob essa varandinha aqui, nós vamos instalar a cária, ok? Então, fique aí até o final do vídeo, confira esses detalhes e aprenda a instalar uma cária. Então, aqui está a cária, pessoal. Normalmente as cárias são de 10, de 15, de 20, né? Ela está aqui. Você vai precisar aí comprar uma cária. Essa aqui tem... Normalmente elas são vendidas de tamanho de 4 metros, 3 metros, 6 metros. Depende aí do tamanho que você vai precisar. Nessa varanda aqui são duas de 4 metros. Ou seja, o total é de 8 metros. Então, cada uma dessas aqui tem 4 metros, ok? Um detalhe importante é que você vai precisar comprar também, né? Já vem. Senão o serralheiro vai ter que fazer para você. Essas pontas aqui, tá vendo? São duas pontas, por quê? Para fechar de um lado e do outro, ok? Tá vendo aqui? Então, pessoal, essa peça aqui, ela encaixa, tá vendo? Já vem com a cária. Se não vier, você tem que mandar um serralheiro fazer. Veja que ela encaixa aqui, ela tem uns dentes, ó. Para ficar um para dentro e um para fora. E ela faz esse encaixe. E depois eu vou te mostrar aqui o produto que você usa para colar isso aqui. É o vé da cária. Vou te mostrar daqui a pouco. Tem diversas marcas. Fechou aqui na lateral. O outro você vai fechar. E você também tem que ter o local, o copo, né? Que é chamado para sair a água da cária. Eu vou te mostrar agora. Então, pessoal, esse aqui é o copo, né? A parte da cária onde vai sair a água, né? Aqui você vai colocar um cano. Você pode utilizar um cano aí de 75, ok? Para sair aqui, ele vai encaixar certinho aqui. Aquele tubo PVC ou de 100, tá? Depende aqui do tamanho que você comprou aí a saída. E ele encaixa de forma muito fácil, né? Você percebe aqui que é por encaixe. Tá vendo aqui? É claro que a água vai vir aqui lá para cá. E ela tem que jogar aqui dentro dessa peça. Tá vendo? Vai jogar aqui. Tá? Encaixou aqui. A água, quando vier de lá, você vai ter que deixar uma inclinaçãozinha. Uma inclinação aí de um centímetro, meio centímetro, né? Para a cária descer. Para a água descer, né? Pela cária, ok? Então, seguindo aqui, a água vai vir, vai cair aqui e aqui embaixo você vai colocar o tubo PVC. Vocês vão ver no final aí como vai ficar. Show de bola, ok? Fez as laterais, colocou o copo e aí já está pronta a montagem. Aqui, pessoal. Esse aqui é o suporte da calha, tá vendo? Esse é o suporte. Você vai comprar também na medida, tá? Na medida aí que você for colocar a sua calha. Se de 10, se de 15, isso aqui vai ser maior, né? De 30, depende aí do tamanho da calha. Você vai fixar, tá? Nos parafusos, dessa maneira aqui. Ok? Esses são os parafusos. No caso aqui, eu estou utilizando esse parafuso. Muito mais fácil porque você utiliza uma chave aqui, ó. Para girar, né? Não é um parafuso para usar com chave de fenda. Ok? E vai fixar aqui, ó. Na madeira. Você vai utilizar uma furadeira, tá? A furadeira eu vou mostrar para você. Vai fazer os furos na madeira. E depois você vai fixar dessa maneira. Vou te mostrar como. Aqui está a furadeira, pessoal. Uma boche, né? Mas você pode utilizar qualquer outra furadeira aí, tá? Você vai usar uma broca para madeira, tá? Utilize uma broca específica de madeira. Repare que ela tem uma pontinha bem fininha aqui, ó. Para fincar na madeira. E ali te guiar para o furo sair certinho. Essa furadeira tem um delimitador de profundidade, tá? Que eu vou utilizar aqui exatamente no tamanho do parafuso. E aqui está o produto que nós vamos utilizar. Esse é o Vé da Calha. Você já conhecia? O Vé da Calha é para colar aquelas partes lá, né? Nas extremidades, como eu mostrei. E também ali o local do copo, tá? É utilizado o Vé da Calha. Vendo esse produto. Tem diversas marcas. Vem aqui com o aplicador. Você pode comprar de qualquer marca. E é fácil, fácil a aplicação também para fazer aquela colagem. Então, já tem um fixado ali, ó, pessoal. Vou mostrar lá como fica. Olha, tem detalhes para você. Está vendo ali, ó? Não tem erro, ó. Já está ele posicionado ali. Você vai medir, né? Você vai medir aqui, ó. No início, né? Ali alguns centímetros para marcar o primeiro furo. E depois você passa para o segundo furo. Está alto ali, ó. Tá? Não tem erro. Utiliza a furadeira para fazer a fixação dos parafusos. E aí você vai dar o espaçamento. Por exemplo, aqui é de um em um metro. Um metro em um metro. Você vai colocar na próxima madeira. Tá bom? Por exemplo, aqui vai colocar também. E aí vai pular uma madeira. Mais um metro. Pula outra madeira. Outro metro. E assim você vai fazer por toda a extensão. E você vai ver como vai ficar esse acabamento final aí. Então pessoal, no momento que você tiver colocado, já dou o segundo, ó. Tá vendo? Eu já coloquei o segundo aqui. Bem no detalhe para vocês verem ali, ó. Não apertei os parafusos todos ainda. Tá? Mas eu já vou colocar a calha aqui para vocês verem que é importante estar testando, né? É importante você estar verificando se está ficando legal. Está ficando com a caída. Tem que deixar uma caída de alguns centímetros, né? Olha ali. Que bacana, ó. Tá vendo? Como é fácil. Já coloquei o primeiro lá. É claro que no meio aqui, ó. Outros ainda vão ser fixados, tá? Como eu falei, de um em um metro. Mas você coloca nas extremidades para você conseguir ver se está ficando legal. Se está ficando aqui no local de captar a água. Ok? Olha. Ok? Se está ficando no lugar direitinho de captar a água aí. E se está ficando com a inclinação que você deseja para a água vir para cá, né? Para esse lado daqui. A água vai correr de lá. Lá está mais alto um pouquinho. Vai descer para cá. E agora, depois, nós vamos emendar a calha para colocar nessa segunda parte. Ok? Se você tiver alguma dúvida aí, deixe embaixo no vídeo as suas dúvidas, os seus comentários. Nós vamos responder a todos. Ok? Olha aqui, pessoal. Outra maneira de você testar é essa aqui. Está vendo? A água já descendo para cá. Você joga a água em cima da telha. Quando você estiver fazendo, né? Todo cuidado é pouco, né? Para não instalar e depois ter problema de ter que tirar de novo, viu? Eu joguei aqui, ó. Uma água ali. E ela veio e está dando caimento aqui. Está vendo? Essa maneira aqui é que você tem que testar aí também. Sempre antes de fixar todos os parafusos. Então, pessoal. Para fazer a utilização do produto do VEDA Caglia, ele vem aqui. Nessa embalagem. E você vai precisar de um aplicador semelhante a esse aqui, né? Que é utilizado para vedacalhas, silicones, né? Você vai utilizar esse dispositivo aqui, tá? Ele vem com o bico dosador aqui em cima. Você vai cortar aqui, né? Com a faca. Vai cortar aqui. Vai colocar este aplicador aqui, tá ok? E vai colocar o VEDA Caglia neste dispositivo. E aí nós vamos fazer a utilização dele. Então, aqui pessoal, eu já coloquei o bico dosador. Já cortei. E aí você encaixa aqui nesse dispositivo. Tá ok? Empurra aqui. E já está pronto. Você encontra esse dispositivo, caso você não tenha aí, né? Aqui na descrição do vídeo, na nossa loja, para você adquirir um desse agora, tá? Então, você vai ver a utilização dele. Então, pessoal, você vai fixar dessa maneira aqui, ó. Ok? Tá fixado. Dessa forma. Tudo fechadinho. Se você tiver condições de colocar uma rebite aqui, você pode colocar. Senão, você vai utilizar este produto que vai vedar. E pode colocar lá no lugar sem problema. Dessa maneira, nós já fechamos uma das extremidades. E depois nós vamos fechar a outra extremidade da mesma forma. Olha aí, pessoal. A calha é prontinha, viu? Agora é só adaptar ali o cano de 75. Já está toda soldada. E vamos mostrando aqui ela prontinha, ó. Tá vendo? A ligação ali no meio. Você mesmo fazendo, faça você mesmo e economize. Aqui no canal Realize Fácil, todas essas dicas para você. Pessoal, a calha. Mais um zoom aqui para vocês verem no detalhe como ficou. Ok? As ligações. Aqui a junção soldada ali com o véu da calha. Os suportes parafusados na madeira. Em detalhe, para você ver que você mesmo tem condições de fazer esse tipo de acabamento e economizar aqui no canal Realize Fácil. Ok, amigos. Víbram como não é tarefa difícil fazer mais essa demanda. Talvez você seja um profissional inicializando também na sua carreira, né? Ou você seja a própria pessoa que está aí querendo aprender e fazer suas próprias atividades na sua casa, na sua vida. Vocês viram que esse vídeo contribuiu com ensinando você a instalar uma calha. Então, se te ajudou, curta aí o vídeo, inscreva-se no canal e fique sempre conosco. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Ele está sempre com você. Tchau! Tchau! Tchau!